Oi turma, tudo bem com vocês? Mais um exercício da EDO, as homogêneas de segunda ordem, lembrando que ela tem um formato padrão que é igual a zero e eu tenho aqui a segunda derivada que me indica a segunda ordem. Minha solução final, eu vou ter o C1Y1 e C2Y2, sempre vai terminar desta forma. Tem uma solução inicial que me diz que o Y é igual a E λt, o Y' é a derivada, a derivada de Y, derivada, 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 e λt, o Y'' é λ² e λt. Então, basta eu usar estes valores aqui, substituindo a minha função original. Quando eu chego em Bhaskara, eu vou avaliar se o meu Δ é maior, igual ou menor do que zero, e aí, para cada um, eu vou ter um caos, porque eu preciso achar Y1 e Y2, ok? Já vimos um primeiro exemplo com resolução para encontrarmos os valores de C1 e C2, com a condição inicial para encontrar estes dois caras aqui. estes exercícios, a gente não vai procurá-los, mas se você quiser usar a condição inicial, basta você pegar a resolução que está no vídeo anterior, tudo bem? Então, vamos adiante. Aqui, ele está escrito em formato da derivada, mas lembrando que isto aqui é exatamente a mesma coisa que Y'' menos Y'' mais 1 quarto Y igual a zero. É a mesma coisa, só muda a forma de escrever. Eu vejo que você mostra isso aqui, os alunos... O que é isso? Nunca vi. Isso e isso é a mesma coisa, só que a gente tende a escrever assim para ficar mais simples, ficar mais fácil, e faz as derivadas usando mais isto aqui. Mas, aqui é a fórmula mais correta, que você vai enxergar bastante também nos livros. Bom, partimos do princípio básico da solução inicial, que é fazer a substituição. Onde eu tenho Y'' vai virar λ² e λt. Neste caso aqui, eu não tenho ninguém no A, então vale 1. Aqui, o B é menos 1 e o C é 1 sobre 4. Então, menos Y' é o λ e λt, mais 1 quarto, o Y é só E λt. E a gente vai encontrar os valores desses λs. Tenho em todos os meus elementos, então, eu vou colocar ele em evidência. Por enquanto, nenhuma novidade, tudo igual, sempre feito do mesmo jeitinho, sempre o mesmo início. Coloco em evidência e chego, então, na minha Bhaskara. Para quem não lembra a fórmula da Bhaskara, está no vídeo anterior. Ah, se você não lembra a fórmula de Bhaskara, meu querido! Ai, ai, ai! Então, vamos lá. λ vai ser igual, menos B, com esse menos vai ficar mais B. mais ou menos B ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 1 quarto, por 2, vezes 1. Esse corta com esse, 1 ao quadrado dá 1, menos, aqui vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, meu Δ é igual a 0, né? Vai ficar 1 mais ou menos raiz de 0 sobre 2. Raiz de 0 não é zeste, então, vai ficar só 0 mesmo. Então, eu vou ter 1 meio como única raiz, porque 1 mais 0 dá 1, menos 0 também dá 1. Só tenho uma raiz. Só que a minha solução final, ela pede y1 e y2. Então, eu não posso ter somente uma raiz, que seria esse 1 meio. Eu tenho aqui o meu primeiro valor de λ e eu tenho aqui o meu y1. Meu y1, opa, aqui embaixo. y1, que é o e λt, né? Porque eu vi aqui, ó, não foi onde eu substituí por e λt? Então, meu y1 vale e λt. λ, o primeiro eu achei, e 1 meio vezes t. Agora, eu preciso achar o segundo. E pra eu achar o segundo, a gente tem uma formuleta. Tcharam! Olha a formuleta aí, gente! Então, pra eu encontrar meu y2 no segundo caso, que é este, quando meu Δ é igual a 0, eu tenho o y1, que vai multiplicar essa integral, onde eu tenho o elevado na menos bA. lembra quem é bA, são as constantes, vezes t, dividido pelo meu y1 ao quadrado, integrando em função de t. Então, como que vai ficar? Só substituindo, não precisa se assustar com as fórmulas, não, porque é só substituir. y1 a gente acabou de achar, né? É o e, 1 meio t, vezes a integral. e menos b. b é menos 1. com o menos da fórmula, vai ficar 1. a também é 1. t. y1 e, na 1 meio de t, ao quadrado de t. Vou primeiro resolver a integral dentro, organizar ela, pra depois fazer a integração. 1 sobre 1 dá 1. 1 vezes t dá t. Então, e na t, integral. Aqui, quando eu tenho, eu tenho, eu mantenho a base, tenho uma multiplicação, este 2 corto com o outro 2, e vai sobrar somente o t, né? Vai simplificar esse com esse, vai ficar e na t dt. Divisão de um número por outro número igual a ele, isso aqui nunca é 0, isso aqui é 1. Número dividido por ele mesmo. Então, eu tenho e na 1 meio de t, integral de 1, dt. E agora, ficou bem simples. Isso aqui vai ser e na 1 meio de t, integral de t, é somente t. Então, vezes t, mais c. Só que eu não vou colocar o c aqui, porque o c tá na minha resposta final. Então, este é o meu y2. Minha resposta final vai ficar y de t é igual c1e na 1 meio de t mais c2 te na 1 meio de t. Esse t que eu passei pra frente. Tanto faz, se ele tá na frente, tá atrás, é a multiplicação, aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então, encontramos aqui a nossa resposta. se você quiser fazer o orxiano, fique à vontade. Já fiz no primeiro vídeo também. Só seguir a mesma regra. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Lembre que essa integral, ela sempre vai ser simples de resolver. Ela nunca vai ser muito complexa, não. O máximo que você vai ter que usar aqui vai ser uma tabelinha pra resolver. Então, não tem muito segredo, tá? Nunca vai dar uma coisa muito confusa. Não se preocupa com isso, não. Tchau!